Oi, oi pessoas! Voltamos para as nossas aulas de matemática. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem e também uma camisa jeans. Então, voltei aqui para compartilhar com vocês mais alguns conhecimentos da área de matemática e suas tecnologias. Eu deixo aqui para vocês o contato através do Instagram ou do e-mail, onde vocês podem enviar comentários, deixar alguma sugestão, tirar dúvidas ou até enviar uma questão aí que vocês gostariam de assistir aí nas nossas aulas de matemática e também no QR Code, onde vocês têm acesso às aulas que já estão disponíveis lá no YouTube de todos os componentes do pré-enem 2022. Então, nós vamos aprofundar um pouco mais os nossos conhecimentos em matemática. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 66. Vamos estudar as operações com matrizes? Então, na última aula nós retomamos, trazemos o conteúdo aí de matrizes, como que nós podemos representar dados, elementos numéricos, através dessa representação matricial. E hoje nós vamos conhecer alguns tipos específicos de matrizes e também vamos estudar algumas operações importantes envolvendo as nossas matrizes. Então, vamos lá para a nossa aula. Eu trouxe esse primeiro slide da nossa aula anterior, só para a gente dar uma relembrada do que é uma matriz. Então, primeira coisa, nós utilizamos as letras maiúsculas do nosso alfabeto para nomear as matrizes, como no exemplo a matriz A, e utilizamos letras minúsculas para, de uma forma genérica, representar os elementos da matriz. Então, aqui nós temos elementos também representados por A, mas agora o A minúsculo, e nós temos ao ladinho sempre a posição daquele elemento, seguindo sempre a ordem de linha, depois coluna. Nós representamos a ordem da nossa matriz M por N, indicando que ela tem um total de M linhas, como nós podemos ver na última linha M, e N colunas, então a última coluna ali seria N. Ou nós podemos representar, através de uma forma algébrica, trazendo ali alguns símbolos da matemática, nós temos, então, a nossa matriz A, ela é uma matriz M por N, os elementos que nós representamos pelo A minúsculo, e aí nós indicamos o I e o J para posicionar o elemento dentro da nossa matriz. Então, o I, ele vai ser o valor que vai da linha 1 até a linha M, e o J, ele vai, né, da coluna 1 até a coluna N, tá? Sempre considerando o I e o J números inteiros, porque representam as nossas linhas e colunas, né? Agora nós vamos conhecer algumas matrizes especiais, elas recebem, então, alguns nomes, né, que geralmente já indicam ali o formato dessa matriz. Então, a primeira matriz que nós temos é a matriz linha. Então, como o nome indica, ela é uma matriz que possui somente uma linha. A ordem dela, de uma forma geral, sempre vai ser 1 por N, sendo N o número de coluna delas, né? Aqui nós temos a matriz A com os elementos 1, 2 e 3. Esses elementos, eles estão posicionados em uma única linha, mas, então, nós temos três colunas, né? Então, seria uma matriz A de ordem 1 por 3. Sempre aqui na matriz linha, o número de linhas vai ser exatamente 1. Assim como nós temos, de uma forma similar, a matriz coluna. Então, essa matriz, ela vai ter exatamente uma coluna, né? Mas ela pode, então, ter mais linhas. A ordem dela, de uma forma geral, vai ser M por 1, porque aí nós teríamos M linhas e somente uma coluna. Novamente, nós temos uma matriz A, agora uma matriz, então, que possui ali três linhas e uma coluna, e dentro dela os elementos 1, 2 e 3, né? Posicionados todos em uma única coluna. Outra matriz importante é a matriz nula. Também o nome já indica, né? Todos os elementos seriam nulos. Portanto, os elementos seriam iguais a zero. Aqui nós temos uma matriz, a matriz A, ela seria de ordem, né? Três por três, três linhas, três colunas, mas todos os elementos dentro dessa matriz, eles são iguais a zero. Então, a nossa matriz é nula. Nós temos a matriz quadrada, tá? Aí ela se refere um pouco mais à ordem dela, né? E não somente aos elementos, aos termos. A matriz quadrada, então, o número de colunas é igual ao número de linhas. Então, nós teríamos a ordem M por N, ou a gente pode representar somente por ordem N, já que linhas e colunas são iguais. Aqui nós teríamos uma matriz A, ela é uma matriz quadrada, então, porque ela tem três linhas e três colunas. Então, a gente pode simplesmente dizer que essa matriz é uma matriz de ordem 3. Não precisa dizer 3 por 3, né? Ordem 3 já indica que ela é uma matriz quadrada, três linhas, três colunas. Agora, nós vamos dar uma olhadinha um pouco mais específico na matriz quadrada, porque ela tem algumas características importantes aí para nós. Primeira coisa, então, ela é uma matriz, né? Essa do exemplo. Uma matriz 3 por 3, ou simplesmente de ordem 3. E aí, nós podemos identificar nessa matriz o que nós chamamos de diagonal principal e diagonal secundária, tá? Então, de uma forma geral, em uma matriz quadrada de ordem N, nós temos ali os elementos A, I, J, certo? Sempre representando os elementos ali. O I e o J sendo linha e coluna. Quando nós temos que o I e o J, eles são iguais, nós formamos o que nós conhecemos por diagonal principal. Então, aqui, o A11, o A22 e o A33, eles fazem parte da nossa diagonal principal. Agora, nós temos o que nós chamamos de diagonal secundária. E aí, nós podemos chegar à conclusão de que se nós somarmos o I mais o J, nós teríamos a ordem da nossa matriz mais 1. Como assim, né? Essa matriz que eu trouxe, genérica, ela é uma matriz quadrada de ordem 3. Então, quando o I for igual a J, nós temos diagonal principal. Agora, se nós somarmos o I e o J, por exemplo, no elemento A, 1, 3, 1 mais 3 é igual a 4. Bom, a ordem da nossa matriz é 3, então, 3 mais 1 resulta em 4. Se nós pegarmos aqui o elemento A22, 2 mais 2 é igual a 4, que seria a ordem da matriz mais 1. O mesmo aconteceria para o elemento A31. 3 mais 1 é igual a 4, que resulta na ordem da matriz mais 1. De uma forma prática, né? A gente não precisa sempre analisar ali o I e o J para determinar qual é a diagonal principal e a secundária. O que nós entendemos, né? Aqui na nossa matriz de ordem 3, a diagonal, tanto a principal quanto a secundária, vai ser composta ali por três elementos, né? Então, a diagonal principal é sempre aquela que parte do primeiro elemento e chega até o último, né? Ou então, a gente traça ela no sentido da direita e a diagonal secundária seria a diagonal contrária, né? Nós traçamos ela no sentido da esquerda. Então, seriam as duas diagonais da nossa matriz quadrada. Ela serve para qualquer matriz quadrada, independente da ordem da matriz. Nós temos também a matriz diagonal. Então, agora nós já entendemos, né? O que seria ali uma diagonal. Só que quando nós temos uma matriz quadrada, onde todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos, nós chamamos essa matriz de matriz diagonal. Então, aqui nós temos o exemplo, uma matriz A de ordem 3. Os elementos da diagonal principal são ali o 2, o 4 e o 6. Só que todos os outros elementos que não pertencem à diagonal principal, eles são nulos, são iguais a zero. Então, essa matriz quadrada, ela recebe o nome especial de matriz diagonal. Por que é importante a gente conhecer esses nomes, né? Porque se, por acaso, surgirem uma questão, e aqui entra questões fora da matemática também, porque a gente pode trabalhar as matrizes nos outros componentes também, principalmente, né, nas ciências exatas. Então, quando nós teríamos, né, por exemplo, a descrição de uma matriz, é uma matriz diagonal de ordem 3, e os elementos da diagonal principal são 2, 4 e 6. Automaticamente, nós devemos conhecer, né, essa classificação da matriz, e saber que a diagonal principal vai ter o 2, o 4 e o 6, e todos os outros elementos seriam o zero, tá? Então, assim, construímos uma matriz. Nós temos também a matriz identidade. Ela também é uma matriz quadrada, só que aqui nessa matriz identidade, nós temos que a diagonal principal vai ser sempre com elementos iguais a 1, e os outros elementos seriam, então, nulos, né, seriam o zero. Então, ela tem essa semelhança com matriz quadrada e com a matriz diagonal, né? Mas aqui nós temos que a diagonal principal sempre vai ser 1. Nós não vamos utilizar muito essa matriz aqui na nossa aula de hoje, mas ela aparece também quando nós trabalhamos algumas operações com matrizes que nós precisamos utilizar a matriz identidade. Geralmente, ela recebe um nome especial, né? Nós não vamos representar matriz A, B ou C. A gente, geralmente, representa ela por I, justamente, né, fazendo parte ali do nome identidade. E aí, então, a ordem dela, que sempre é importante. Aqui nós temos a matriz identidade de ordem 2, então, duas linhas, duas colunas, e a matriz identidade de ordem 3, três linhas e três colunas. E, por fim, aqui, a matriz oposta, né? O que seria a matriz oposta? Ela é uma matriz obtida trocando os sinais dos elementos da matriz. Então, se nós teríamos uma matriz A, aqui a matriz 2 por 2, a oposta seria menos A. Então, nós simplesmente trocamos os sinais de todos os elementos da nossa matriz. E a matriz transposta? A matriz transposta, nós trocamos tudo que é linha vira coluna e tudo que é coluna vira linha. Então, nós tínhamos uma matriz aqui, 3 por 2, a matriz transposta vai ser o inverso, ela vai ser uma matriz 2 por 3. Então, a primeira coluna vira a primeira linha e a segunda coluna vira a segunda linha. Simplesmente mantendo os elementos, mas só trocando linha por coluna. E aí, nós podemos entrar, então, nas operações com matrizes. Agora que nós já conhecemos, né, todas as matrizes, nós podemos, então, efetuar as operações. A primeira, né, e a mais comum aí que nós temos é a igualdade de matrizes. Então, dadas duas matrizes A e B, sendo que elas têm mesma ordem, elas vão ser iguais se, e somente se, todos os elementos que correspondem à matriz B e à matriz A sejam iguais. Aqui no exemplo, eu trouxe duas matrizes, né, todos os elementos são iguais. Mas quando é que a gente pode utilizar essa operação? Justamente quando falta um dos elementos, ou quando nós temos a incógnita, né, qual o valor daquele elemento? Através da igualdade das matrizes, a gente consegue determinar um elemento que está faltando nela. E aí nós partimos para adição e subtração. A gente vai seguir na ordem que a gente aprende as operações, né, adição, subtração e multiplicação. São essas as operações que nós vamos ver com matrizes. Adição de matrizes, nós precisamos, então, de duas matrizes de mesma ordem, tá? E nós vamos escrever, então, né, uma matriz que seja o resultado da soma das duas matrizes iniciais que nós tínhamos. Essa matriz resultado vai ter mesma ordem também. Aqui eu trouxe um exemplo, então. Nós temos a matriz A, é uma matriz 3 por 2, e matriz B, também 3 por 2. Então, a ordem é a mesma. Agora, se nós desejamos somar essas duas matrizes, então, calcular A mais B, nós simplesmente vamos construir uma nova matriz, aqui eu chamei essa matriz de C, e nós vamos somar os elementos, tá? Na ordem exata que eles aparecem. Então, primeiro elemento com primeiro elemento, segundo com segundo, sempre cuidando, né, linha e coluna. E aí nós teríamos a matriz com o resultado, né? Seria ali a nossa matriz C. O mesmo nós poderíamos efetuar, então, para subtração de matrizes. Então, novamente, nós precisamos de duas matrizes de mesma ordem, então, linhas e colunas, né? E aí nós teríamos a matriz resultado, também aqui eu identifiquei matriz A e B, e a subtração delas seria a matriz C, tá? Novamente, as três matrizes, incluindo o resultado, elas teriam a mesma ordem, e aí nós subtraríamos, né? Aqui cuidando sempre, porque agora é menos, né? Então, se por acaso algum dos elementos fosse negativo, a gente teria que fazer aquela regrinha de sinais, né? Então, cuidar sempre os sinais e cuidar a posição dos elementos para não trocar nada de lugar. Aí nós temos a multiplicação. Só que a multiplicação envolvendo matrizes seriam dois casos. O primeiro caso é a multiplicação de um número real por uma matriz, e o segundo caso seria a multiplicação entre duas matrizes, tá? Então, nós vamos começar vendo a multiplicação de um número por uma matriz. Então, nós temos, né, uma matriz A, uma matriz M por N, e nós teríamos K sendo um número real, tá? Aqui eu chamei esse número que multiplica a matriz de K, sendo ele, então, um número genérico ali, tá? Ele pode ser positivo, negativo, fração, decimal, pertence, então, ao conjunto dos reais. O produto, tá? Nós vamos escrever, então, como uma outra matriz. Sempre quando nós realizarmos operação com matrizes, nós precisamos ter, né, que o resultado vai continuar sendo uma matriz. Então, escreve uma outra matriz, aqui eu chamei ela de B, só que a ordem vai permanecer a mesma. Então, se eu tenho uma matriz A, aqui é uma matriz 2 por 2, e eu quero multiplicar essa matriz A pelo númerozinho 2. O resultado, que aqui nós vamos chamar de matriz B, ela vai ter também duas linhas, duas colunas, a ordem não vai modificar, só que cada elemento da matriz nós vamos multiplicar por 2, tá? Então, novamente, né, pega o elemento da primeira linha e da primeira coluna e multiplica por 2, coloca o resultado na outra matriz. E assim faz para todos os elementos. Independente da ordem, a gente sempre pode multiplicar um número real por uma matriz qualquer. E o último, no caso, que seria a multiplicação entre matrizes. Essa operação aqui, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, porque ela dá um pouquinho mais de trabalho do que as outras operações que nós vimos. Adição, subtração e multiplicação por um número real. Então, quando nós formos multiplicar duas matrizes, alguns detalhes a gente precisa prestar atenção antes de resolver a multiplicação, tá? Quais seriam esses detalhes? Aqui nós vamos considerar, então, duas matrizes, tá? A e B. O que nós vamos cuidar nessas matrizes? Para que a gente possa multiplicar essas duas matrizes, o número de linhas da primeira matriz tem que ser igual ao número de colunas da segunda matriz. Então, a matriz A, ela seria uma matriz M por N. A matriz B seria uma matriz N por P. O que nós identificamos? O número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. Isso significa que eu posso multiplicar essas duas matrizes. Se o número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda, não posso multiplicar elas, tá? Não tem como efetuar aquele cálculo. Esse é o primeiro detalhe que a gente cuida. O segundo detalhe que é muito importante é o seguinte, a matriz resultado, a matriz C, ela vai ter exatamente o número de linhas da primeira coluna e o número de colunas da segunda coluna, da segunda matriz. Então, ela seria uma matriz M por P, tá? Primeiro, identifica ali se pode efetuar a multiplicação e depois já confere a ordem da matriz. Agora, nós vamos ver como multiplicar, tá? Eu trouxe, então, uma matriz A, ela é uma matriz 2 por 2 e uma matriz B, 2 por 3. Posso multiplicar elas? Bom, o número de colunas da primeira matriz é 2, o número de linhas da segunda matriz também é 2. Então, eu posso multiplicar. Só que como que eu efetuo a multiplicação? Aqui entra um outro detalhe muito importante. Quando nós vamos multiplicar as matrizes, nós vamos multiplicar cada linha por cada coluna, tá? Então, fazer toda essa operação. Eu vou fazer essa operação com vocês, tá? Para a gente entender melhor como que funciona. Então, aqui eu deixei a nossa matriz, tá? A vezes B. Nós vamos escrever uma nova matriz, onde nós colocaríamos o resultado, mas agora nós vamos multiplicar linha por coluna. Aqui, então, eu destaquei. Agora, nós vamos pegar para começar o nosso cálculo a primeira linha da matriz A e a primeira coluna da matriz B. Quando nós formos multiplicar, o que nós vamos cuidar? Na primeira linha, nós teríamos 2 e 3. São esses os elementos. A primeira coluna da matriz B são os elementos 1 e 2. Então, nós vamos efetuar a multiplicação da seguinte forma. O 2 multiplica o 1 mais o 3 que multiplica o 2. Então, nós vamos escrever todo esse resultado. 2 vezes 1 mais 3 vezes 2. Esse seria, na nossa nova matriz, o elemento que fica na primeira linha e primeira coluna. Agora, nós vamos manter a primeira linha da matriz A o 2 e o 3 e vamos pegar a segunda coluna da matriz B que seria os elementos 3 e 1. E aí, novamente, multiplicamos. 2 vezes 3 mais 3 vezes 1. Escrevemos novamente ali a operação. Agora, ainda na primeira linha, nós vamos pegar a terceira coluna que foi a que restou. a terceira coluna teria os elementos 0 e 1. Então, novamente, o 2 vezes o 0 mais o 3 vezes o 1. Escrevemos aqui o nosso produto. Aqui, nós fizemos a operação, então, com a primeira linha da matriz A, multiplicando, né, por todas as três colunas de B. O mesmo processo nós vamos fazer agora para a segunda linha da matriz A. tá? Então, vamos pegar agora a segunda linha vezes a primeira coluna e fazer todo o processo novamente. Agora, nós vamos considerar que a segunda linha tem os elementos 4 e 6. Novamente, né, a primeira coluna de B com os elementos 1 e 2. Então, teríamos 4 vezes 1 mais 6 vezes 2. E aí, escrevemos o nosso produto. agora, segunda linha com segunda coluna. Então, 4 vezes o 3 mais 6 vezes 1. E o último produto que nós vamos ter que é a segunda linha com a terceira coluna. Então, 4 vezes 0 mais 6 vezes 1. E aí, escrevemos todos os produtos que nós teríamos, né? Agora, nós vamos só resolver cada um deles. fazer, né, a multiplicação ali dos dois termos e depois somar. Então, nós teríamos a matriz com o resultado, né? Nós poderíamos chamar de matriz C. Aqui, na primeira linha, primeira coluna, nós teríamos 2 mais 6 igual a 8. Primeira linha, segunda coluna, 6 mais 3 igual a 9. e na terceira, na primeira linha, terceira coluna, 0 mais 3 igual a 3. O mesmo processo a gente faz para a segunda linha. Então, primeira coluna, nós teríamos o 16, na segunda coluna, o 18 e na terceira coluna, o 6, tá? Por isso, gente, é importante a gente prestar bastante atenção na multiplicação entre duas matrizes, né? São várias operações que a gente precisa efetuar. Então, cuidar, né? O número de linhas e colunas, ver se eu posso multiplicar a matriz ou não e se eu posso multiplicar, prestar atenção em todos os detalhes, todos os sinais, porque qualquer coisinha, por mínimo que seja, pode chegar no resultado ali incorreto, né? Então, essa seria a multiplicação entre matrizes. Essas são as principais operações envolvendo matrizes. Quero que vocês me contem, né? Se vocês compreenderam todas elas. Então, eu deixo aqui de novo o Insta e o e-mail. Se surgir alguma dúvida, vocês podem entrar em contato ou assistir a aula novamente, se for preciso. Assim que ela estiver disponível no YouTube, vocês podem assistir novamente. Então, eu conto com vocês, gente, na nossa próxima aula daqui a pouco. Até lá e partiu passar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho